Olá pessoal, estou aqui de novo, olha, de cara limpa, sem qualquer trabalho de edição, sem qualquer trabalho de produção. É o Marvadão, ao vivo e do jeito mais simples possível. Estou aqui com a minha netinha Olivia que está gravando para me dar um oi para o pessoal, minha neta querida. Oi gente. Oi pessoal. Então, a brincadeira minha agora é o meu canal do YouTube, a minha nova paixão, canal do Marvadão, Zoom no Zóio, que é realmente o que eu falo, que eu faço quando gravo nas ruas. Eu uso o celular e o Zoom do meu olho é o Zoom do celular e eu vou falando as bobagens ao vivo e sem corte. Do que se trata, na verdade, este canal do Marvadão para clarear? São vídeos espontâneos e autênticos, sem edição, comentários jornalísticos bem-humorados sobre assuntos em geral, especialmente sobre sorocaba. São as famosas sorocoisas. Por enquanto, eu estou focado nestes assuntos. Vamos clicar aqui nos vídeos. Eu já tenho, na verdade, 18 vídeos postados que estão à disposição de vocês. São vídeos de maioria sobre coisas na rua, alguns gravados em estúdios. Eu vou clicar aqui no último. Vamos lá. Vamos, rapaz. Rápido. Vamos, vamos, vamos. Está demorando. Vamos colocar a manivela. Vai, abre, abre, abre. Vai abrir. Vai abrir. Vai abrir. Não quer abrir. Aleluia. Então, este é um vídeo que eu fiz na Praça Nova de Julho, que é onde temos um banheiro arte-deco chique no penúltimo. Deixa eu parar aqui. Agora eu vou falar para vocês como vocês podem interagir com este canal do Marvadão e com os vídeos especificamente. Se você gostou deste vídeo, você pode clicar aqui. Ok. Gostei. Like. I like. Gostei. E se você gostou muito, compartilha com seus amigos. Aí eles passam a fazer parte também da minha lista especial na internet e no YouTube. Se você quer receber meus vídeos diretamente, com um solzinho de sino, inclusive, você pode clicar aqui, ó, neste botão que eu criei para facilitar. Você passa o mouse aqui e vai aparecer inscrever-se. Você clica, já estará inscrito. Ou você pode também aqui na parte de baixo do vídeo. No meu não, porque eu não posso inscrever-me no meu próprio canal. Então vai aparecer aqui inscrever-se. Você clica em inscrever-se e já estará participando do canal do Marvadão, recebendo os vídeos diretamente e sendo, fazendo parte dos meus parceiros especiais. Então, gente, vamos clicar aqui no assinar o canal. Não dói nada, não custa nada, viu? E ajuda o Marvadão a aumentar o seu número, a sua população. Então, até.